Música Na sociedade mineira, no século XVIII, existiam quatro classes sociais. Elas eram a classe alta, onde localizavam-se autoridades reais e grandes mineradores que detinham influência, muitos escravos e uma grande quantidade de dinheiro. A classe média alta, também conhecida como camadas médias, onde localizavam-se soldados, oficiais, burocratas, que tinham bastante dinheiro, escravos e influência, mas não uma quantidade muito grande. A classe média baixa, também conhecida como trabalhadores livres, onde localizavam-se pequenos mineradores e comerciantes barra tropeiros, que não tinham uma quantidade grande de dinheiro, mas alguns também não eram completamente pobres e recebiam salário e tinham alguns escravos. Já a classe baixa, era onde localizavam-se os escravos, que representavam a força de trabalho que sustentava a grande parte da economia de Minas Gerais. Eles viviam mal alimentados, expostos a castigos e atos violentos, trabalhavam nas minas, suportavam o cansaço e eram a classe mais numerosa da região, o que fazia com que as autoridades se preocupassem constantemente em relação a fugas que de fato ocorriam. A igreja de Nossa Senhora do Pilar foi construída a partir de 1696 e se tornou a igreja mais rica do local, justamente por ter reunido a maior quantidade de irmandades, cerca de sete. Dentro dessa, as principais foram a Irmandade do Santíssimo Sacramento, além delas as Irmandades de São Miguel e Almas, Rosário dos Pretos, Senhor dos Passos, Santana e Nossa Senhora da Conceição. Já a igreja de Santa Efigênia foi construída por volta de 1734, quando a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que era composta por negros e escravos, decidiu construir sua própria igreja. Abandonou a matriz de Nossa Senhora da Conceição. A igreja de São Francisco de Assis foi construída pela Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis, que era constituída por homens brancos. A igreja foi constituída em 1771. A Estrada Real é uma estrada construída pela coroa portuguesa, que já teve dois caminhos principais diferentes. O caminho velho, de Minas Gerais e São Paulo para o porto de Paraty, e o caminho novo. Como a capital da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro, o caminho também foi transferido para o porto deste local. E ainda existiam dois outros conhecidos, como o caminho dos diamantes, que ligava a diamantina ao ouro preto, e o caminho de Sabaraçu, que era uma alternativa ao caminho anterior. A mineração é uma atividade que traz vários riscos à saúde do minerador, como tuberculose, silicose, câncer de pulmão, asma, pneumoconiose, intoxicação por mercúrio, e entre outras. A maioria dessas doenças são causadas por gases gerados durante o processo de extração dos minérios por máquinas pesadas. A abateia é uma atividade em que os mineradores peneiram os grãos de ouro. Entretanto, o sol reflete na água, podendo causar cegueira ao longo do tempo. Já a micose é causada pelo contato da pele por muito tempo com a água. Como Portugal era a metrópole do Brasil, que consequentemente era sua colônia, todo o ouro produzido aqui ia para lá. Porém, Portugal usava esse ouro para conseguir a autorização da Inglaterra, que estava passando pela evolução industrial para vender seus vinhos lá. E, em troca, este país mais poderoso oferecia seus tecidos. Isto ocorria por conta de um tratado estabelecido pelos dois países denominado o Tratado de Netland. A partir deste processo, uma relação de dominação e subordinação originou-se, em que a Inglaterra detinha o comando, Portugal era intermediário e o Brasil era subordinado. Em razão disso, surgiu um critério de divisão das nações que segue a Divisão Internacional do Trabalho, ou simplesmente DIT, que a separa em países centrais e periféricos, ou seja, países que localizam-se na periferia ou centro do sistema socioeconômico capitalista e que exercem funções diferentes em relação a este mesmo sistema. Os periféricos eram aqueles que exerciam a função de fornecer matéria-prima para os centrais, ou seja, eram colônias de exploração, sendo dominados por eles ou subordinados a eles. E estes, por sua vez, produziam manufaturas e maquinofaturas com esses recursos, sendo antes colônias de povoamento ou metrópoles, o que ocorreu entre Brasil, Portugal e Inglaterra com a mineração do ouro, um exemplo de matéria-prima, pois o Brasil teve de submeter-se a sua metrópole, Portugal, oferecendo a ela a matéria-prima. Porém, ela não utilizava o que foi oferecido, exportava para outra metrópole, Inglaterra, que utilizava o que foi retirado da colônia para seu propósito. Atualmente, esta divisão dos países centrais e periféricos aplica-se de uma forma um pouco diferente. Agora, os países periféricos são aqueles que continuam a oferecer matéria-prima, porém, eles produzem produtos industrializados. No entanto, os centrais estão mais adiantados, sempre dois passos à frente. Produzem produtos industrializados e tecnologia avançada, pois pela maioria ter sido colônia de povoamento ou metrópole, estas condições históricas favoreceram a produção de um espaço propício para seu desenvolvimento econômico. Afinal, estes países buscavam ou recebiam os recursos que necessitavam em países periféricos ou de países periféricos, e por isso, possuíam estrutura suficiente para realizar revoluções, aprimoramentos e conquistar a posição de centro do capitalismo. O barroco ilustra movimento, luzes e sombras exageradas e expressivas. Uma atmosfera dramática e teatral com pessoas e animais apresentando expressões faciais exageradas, sempre focando em impressionar o espectador e fazer uma espécie de propaganda do catolicismo. Ele aborda três temas, mitologia, religião e história. Como o antropofagismo, a cultura mineira absorve elementos europeus baianos, cariocas e monta sua própria linguagem estrutural, o barroco mineiro. Não só nas igrejas de Minas, mas na Europa também, tem seu estilo barroco exagerado. As igrejas barrocas europeias apresentam uma sensação que você está sendo engolido, pois elas são muito grandes. Já as igrejas mineiras são mais simples, porém, têm ouro como decoração. E ao contrário das igrejas europeias, oferecem o sentimento que estão lhe abraçando, porque são menores. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, nasceu em 1730. E foi um escultor importante para a compreensão do que denominamos barroco mineiro. Como era filho de um branco e de uma negra, poderia planejar e executar as ideias que tinha, o que fazia muitas vezes retratando personagens ou momentos relacionados à igreja católica. Mas sempre de uma forma original, o que fez ele desfacar-se. Aos 40 anos, descobriu uma grave doença e achou que morria em 4 anos. Então ele começou a descobrir várias ideias que tinha. Na verdade, ele só morreu com 84 anos, em 1814. Fundada em 1977, a Samarca é uma empresa de capital fechado que atua no segmento de mineração. Seu principal produto são as pelotas de minérios de ferro comercializadas para a indústria siderúrgica de países das Américas, do Oriente Médio, da Ásia e da Europa. Aowania A E na...